A Santa Catarina, e olha o frio chegou e com ele as esperadas tainhas que fogem das baixas temperaturas lá no sul e avançam pelo litoral catarinense. Olha só essas imagens de agora à tarde, que aconteceu aí na Praia do Mariscal em Bombinhas. Muitos peixes foram capturados, os pescadores contaram 4.300 tainhas, um verdadeiro saragaço! Que maravilha, que imagem linda, hein? Olha só, pra alegria dos pescadores, pro turismo, pra economia, show de bola, né? É o frio, o frio do sul. Mas falando em frio...